Novo Super Bear! Olha isso! A gente consegue ver que esse Super Bear Adventure é online! Porque enquanto eu estou aqui, olha outros players jogando com o Super Bear! Ai, eu caí! Eu não consegui subir! Ai, vou pegar ele! E a gente pode fazer uma disputa de luta aqui nesse jogo online! Uau! Eu não quero ficar lutando porque o meu objetivo aqui hoje é explorar! Nossa, eu dei um pulo gigante! Ele foi lá pra colmeia! Minha colmeia ainda está fechada! Ah, não! Eu posso abrir! Eu tenho 24 chaves! Mas eu tenho que dar hit nele! Eu vou te vencer, Super Bear! Porque eu sou o Super Bear Blue! Não, eu sou o Ciano! Eu sou o Ciano! O novo personagem aqui do Super Bear Adventure! Será que pode dar certo? Uau! Olha aqui! Os Tristopios estão dançando! Dançando! Dan-dan-dan-dan-dan-dançando! E o que é que tem aqui? Eu já estou preparado para a primeira fase aqui do Super Bear! Que é a das tartarugas! Mas antes eu preciso ver como é que aquele ursinho está pegando o tijolo! Uau! Ah, não! Eu tenho que dar um pulo do plumbum desse e... Ah! Te peguei! Onde é que você pegou esse tijolo, menino? Conta pra mim! Ah! E o tijolo brota no chão! Ah! Que máximo! Olha aqui! Eu até consigo movimentar ele! Que legal! Mas tudo bem! Agora é hora de entrar na vila das tartarugas! E olha isso! O outro ursinho entrou junto comigo querendo vencer e passar na frente e pegar todo mundo! Mas ele não está com nada! Eu vou libertar todos os ursos que eu encontrar por aqui! Ai, cadê? Estou com medo que tenha alguma tartaruga! Que plataforma é essa? Alguém derrubou uma mesa aqui! Eu consigo movimentar ela! Eu vou pegar e vou jogar no ursinho essa mesa! Não dá! Não pera aí que eu vou... Ah! Consegui! Aí! Ô, louco! Tem muitos ursinhos! Eu estou vendo três! Que isso! Agora não tem mais as tartarugas, mas tem uma invasão de Super Bear aqui! Olha quantos ursinhos jogando junto! Esse jogo online do Super Bear Adventure! Só porque eu estou tentando pegar essa mesa para jogar naquele ursinho e para ele não conseguir salvar os outros ursos na minha frente! Ai, consegui! Não acertei ninguém! Ele está lá pulando para ir lá para cima! Ah, dá para usar essa plataforma de barco! Mas agora eu quero ir lá na casa do rei, do urso rei, para ver se ele está lá dentro ou se agora ele também pode jogar online com a gente! Vou pular aqui... Ai, a plataforma é longe! Ainda bem que aqui eu tenho pulo duplo! Tem que ter cento e quantas moedas para entrar? Cento e cinquenta! Eu tenho! Eu estou rico! Tenho novecentos e sessenta! Cadê? Está aqui o ursinho! Deixa eu pegar a chave! Vou te libertar, rei! Você nem deveria estar aprisionado! Afinal de contas, você é o rei! Está ali, libertei o ursinho do Super Mario Adventure! Agora vou sair e eu tenho outros ursos para libertar e depois eu tenho um Super Boss! Será que eu consigo derrotar o Boss? Ai, eu achei um diamante! Agora eu tenho nove! Eu tenho que derrotar aquele Super Boss Tartaruga Golem! Golem Tartaruga Ninja! Ah, eu só estou verificando se tem aquelas passagens secretas dos ursinhos aqui também! Tem mesmo! Olha isso! Eu já achei! Uau! Que demais! Cadê a chave? Ué, a chave não está aqui! Será que... Ah, apareceu! A chave estava invisível! Como assim a chave era invisível? Eu nunca tinha visto nada... Aí! Ah, não! A chave está lá! Ai, que dificuldade! Eu tenho que subir! E... Peraí, eu vou nessa plataforma aqui e pular para lá! Isso! Agora eu tenho que pular lá na chave que está bugada, aparecendo e desaparecendo! Aí, peguei a chave! Agora eu volto para salvar o urso! Pronto! Você está livre! Siga meus voos! Quer dizer, siga meus nados que eu estou indo aqui para a liberdade! E você poderá estar no mundo do Super Mario Adventure! Ó, encontrei o ursinho, ó! Eu sou o ciano e ele é o marronzinho! Então eu acho que eu consigo vencer ele! Agora vamos nadando! Nadando! Até a outra plataforma! Tô tentando entrar! Entrei! Aí! Consegui! Boa, garoto! Peraí! Eu tenho que subir ali nessa plataforma de esponja! Parece uma esponja de tomar banho, né? Apesar de que aqui no Super Mario Adventure a gente não tem esponja, a gente só pula na água, pega o peixe enquanto come e tá lavando o pelo! Assim é bom tomar banho, né? Já peguei a chave! Ela veio como um imã pra mim! Que isso! Aí! Libertei mais um ursinho! Bora! Agora sim já posso ir para o próximo ursinho que eu tô adorando explorar esse Super Mario Adventure online! Aqui tem outros peixes... Ai! Achei mais um diamante! De novo! Agora sim eu tô rico! Que isso! Eu vou ser o novo dono desse jogo! Eu acho que eu vou transformar... Deixa eu ver quem em novo boss! Dinossauros! Eu amo dinossauros! Então acho que eu vou fazer os novos bosses serem dinossauros! Vou libertar as tartarugas que eu acho elas muito fofinhas! Ai! Eu quero tentar chegar lá em cima! Eu vou pelo outro lado! Será que dá? Consegui! Ai! Aqui também tem um ursinho, mas eu não tô vendo a chave! E olha essas plataformas de construção de cimento! É... Pra tentar pegar as coisas e aí eu caí tudo! Eu quero ir lá ver se tem o coelho malvado! Se tem as abelhas que atacam a gente! Até agora eu não achei abelha inimiga! E essa plataforma do lado tá bugada! Eu não consigo subir por essa relva aí! Então eu tenho que pular aqui nessas plataformas de esponja e daí sim! Olha o pebolinho! Eu adoro jogar pebolinho! Eu vou lá no pebolinho pra poder vencer! Aí aqui passei... Aff! Eu caí! Que isso? Aí eu tenho que subir aqui, ó! Pular na... Aí! Agora... Oh! Não consegui! Beleza! Deixa! Eu nem queria aquela moedinha mesmo! Eu já tô quase rica! Rico! Será que eu vou terminar o jogo com mil moedinhas? Ó! Eu consigo entrar no pebolinho! Que coisa mais legal! Uou! Peguei a chave! Olha eu aqui dentro desse pebolinho, gente! Que coisa mais maluca! Ó! Aí! Beleza! Deixa eu ir lá... Ah! Eu tenho que salvar o ursinho! Achei que o ursinho tava do outro lado! Vou voltar a salvar ele, né? Porque eu sou... Eza! 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 Herói da natureza! Super Barenki! Beleza! Tá! Abre o de sésamo! Abriu! Vem, ursinho! Sai daí, meu filho! Não fica aí preso ali dentro, não! Se alguém vai te pegar, tu vai ficar aí pra sempre! Aqui, deixa eu ver... Ó! Vou pela plataforma... Porque se spawnar alguma tartaruga malvada, ela não vai me pegar! Porque se tem meu roxo, o animal... Ó! Tem um urso ali! Eu vou pegar ele! Deixa eu ver se tem uma passagem secreta aqui! Ou... Deixa eu ver... Não tem... Não tem... Não tem nada! Não tem nada, mas ia ser legal se tivesse! Que isso! Olha aqui! Eu pulo muito alto! Um, dois, três e... Uou! Aí sim, hein! Consegui passar mais uma vez! Eita, nossa! 75 moedas eu preciso pra ir lá na colmeia! Deixa eu pegar só mais umas aqui, né? Porque se descontar minhas moedinhas, pelo menos eu tô com todas! Eu tenho que passar pelo lago, não tem nenhuma pedra aqui pra eu pular! Eu não achei o coelho malvado até que enfim! Gente! Só faltam duas moedinhas pra alcançar mil! Deixa eu pegar minha moeda! Uma moeda! Uma moeda só! Eu tenho mil! Eu tô rico! Muito rico! Agora eu vou cobrar todo esse Super Mario Adventure! Porque eu tô muito rico! Eu nem consegui pegar a chave! Que isso! Não vou conseguir salvar esse urso! Cadê a sua chave, menina? A chave nem tá aqui! Onde é que tá a chave? Não consigo! Desculpa aí, hein, ursinho? Você vai acabar ficando preso aí porque eu quero ir lá derrotar o golem! Quem sabe, se eu derrotar o golem, todos os outros ursos conseguem sobreviver, hein? Pode ser! Era uma boa ideia! Se vai acontecer, não sei! Mas eu vou tentar! Tem 75 moedas de urso, Bear Money! E eu tenho mil e dois! Eu tô muito rico! Agora sim! Não tem as abelhas aqui pra ter que derrotar! E bora entrar nesse novo golem! Uou! Que isso? Não tem golem aqui! Eu tenho que pegar as gemas e libertar o urso! Fazendo parkour! Como é que eu vou pegar essa gema? Tá flutuando lá do lado! Aqui! Pula pra cá! Aí eu tenho que pegar a chave lá do outro lado! Acredito! Tá mais difícil do que se fosse o golem! Eu vou tentar de novo! Será que se eu mexer na chave é tipo aquelas horas que despertam o boss e o golem aparecem do nada? Ai! Eu acho que eu não deveria pegar a chave! Eu caí de novo! Que chato! Tá tudo bem! Mas eu não desisto! Vou pegar a chave! Mesmo que o golem apareça! O importante é que eu vou salvar o ursinho! Porque... Eza! 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 Herói da natureza! Super bar, hein? Que beleza! Peguei a chave! E agora é hora de libertar aquele ursinho! Gente, se você gostou desse vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal! Um super beijo!